Olá, amigos do meu canal no YouTube. O Bruno Tavares, um dos inscritos aqui no canal, me enviou essa questão para que eu desse uma olhada. Eu gostei e resolvi fazer esse vídeo aqui. É um somatório. Cosseno ao quadrado de zero, mais cosseno ao quadrado de dois, até cosseno ao quadrado de trezentos e sessenta. Muito bem. Então, temos essa soma aqui. Para calcular, eu resolvi agrupar algumas parcelas. Essa aqui eu deixei isolada. Aí, depois, agrupei do 2 até o 88. Aí, quando chegou no 90, deixei isolado. E agrupei do 92 até o 178. Quando chegou no 180, deixei separado. E agrupei do 182 até o 268. 270, separado. E do 272 até o 358. 360, separado. Esses aqui que eu separei, são fáceis de a gente calcular. O cosseno de zero é um, ao quadrado é um. O cosseno de 90 é zero, ao quadrado é zero. O cosseno de 180 é menos um, ao quadrado é um. Esse aqui, o cosseno de 270 é zero, ao quadrado é zero. O cosseno de 360 é um, ao quadrado é um. Então, daqui vem um, mais um, mais um, mais zero, mais zero. Ou seja, é três. Que é o que você observa aqui. Então, deixei esse aqui guardado. Observe que o cosseno de 92 e o cosseno de 88 graus, se você marcar ali bem bonitinho no ciclo trigonométrico, você vai ver que eles são simétricos. Só que, como está ao quadrado, acaba sendo igual. Tipo, o cosseno ao quadrado de 92 é o cosseno ao quadrado de 88. E você tem esse padrão. De forma que o cosseno ao quadrado de 178 é igual ao cosseno ao quadrado de 2. Basta você perceber que, na verdade, o cosseno de 2 e o cosseno de 178 no ciclo são simétricos. Só que, como está ao quadrado, fica igual. Na verdade, esse é negativo, esse é positivo. Só que ao quadrado, os dois são iguais. Então, o que a gente percebeu de simetria aqui, acontece também aqui. 182. O cosseno é simétrico com o cosseno de 2. Só que está ao quadrado, a gente pode igualar. Então, foi o mesmo que eu fiz em todo lugar. Então, essa soma, de 2 até 88, aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, está aqui, 4 vezes essa soma. Escrevi as três primeiras parcelas dela, as três últimas. Na verdade, daqui até o final, são 44 parcelas. O 88 é complementar com o 2. Então, o cosseno dele é o seno de 2. Então, eu escrevi o seno ao quadrado de 2 no lugar do cosseno ao quadrado de 88. E assim também nos outros. Como 4 e 86 são complementares, fiz a mesma coisa. O cosseno de 86 é o seno de 4. E assim vai. Aí, como o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado de um mesmo ângulo é sempre 1, esse com esse dá 1, esse com esse dá 1, esse com esse dá 1. Você pode formar, já que são 44 parcelas, você pode formar 22 pares de parcela, cada um sendo igual a 1, cada um desse parzinho. Porque você soma, vai ser o seno ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de um mesmo ângulo. Então, 22 vezes 1, que é 22. Está aqui. 1, 4 vezes 22, 88. Mais 3, você tem o resultado da soma, que é 91. Meus amigos, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.